A Escola Municipal Maria do Carmo Campos, um conjunto Monte Carlo, promove todos os anos uma gincana para os alunos em época de festa junina. Este ano, a ideia foi um pouco diferente. Os professores realizaram uma gincana cultural, com atividades lúdicas para promover o ensino. A gente quis estar inovando um pouquinho, porque sempre é feito uma gincana comum de festa junina. Este ano, nós pesquisamos e tomamos a iniciativa de estar fazendo essa gincana cultural, que se iniciou no dia 1º, com diversas provas. Nós tivemos o dia que as crianças vieram com óculos de sol, com chapéu, trouxeram um ursinho de pelúcia. Teve um dia que eles trouxeram os animais, que foi uma prova bem diferente. Teve pônei, cavalo, aranha, teve vários animais que eles trouxeram. Moeda antiga, tem sala que trouxe moeda de 1831. Eles trouxeram o maior nome, o menor nome, e hoje a prova era da maior pipa. Então a gente viu que isso foi uma gincana que não envolveu só os alunos, envolveu toda a comunidade, os professores, os pais dos alunos, que ficaram assim bem animados e estão participando com a gente, estão investindo. Nós ainda temos mais duas provas culturais. Eles têm amanhã, amanhã na quarta-feira, vai vir os pais vestidos, um casal por sala, para estar representando a turma do filho. E vai ter ponto também para o casal que estiver melhor caracterizado. Então foi assim, uma forma de estar dinamizando o trabalho na escola com a festa junina e resgatando um pouco da cultura também. Participaram da gincana 20 turmas, cerca de 500 crianças, desde o pré-3 até o quinto ano. Andréia frisou a importância da participação dos pais nas atividades e a promoção cultural e histórica apresentadas para as crianças. Já tem professores assim, que estão, eu falei que eles estão entrando assim num ringue, né, de uma forma positiva, mas estão numa competição assim bem gostosa e os alunos também, porque todo mundo quer ganhar. Não pelo prêmio, que o prêmio não é, né, uma viagem, mas assim, eles estão assim bastante empenhados. Todas as turmas a gente vê assim, um empenho assim bem forte dos professores, dos alunos e dos pais. Tem pai que liga na escola, que está assim, elogiando a escola, nós recebemos assim várias ligações já de mães que estão dizendo o quanto isso está sendo significativo para a criança. Nessa segunda-feira, as crianças estavam expondo suas pipas gigantes, uma das provas da gincana. De acordo com a coordenadora, a prova era para incentivar o trabalho coletivo e resgatar um pouco da infância. Eu acho que eles ficam assim animados e tem criança que mesmo sabendo que era a maior pipa, tem criança que fez, que a mãe trouxe, olha, ele trouxe a pipa, pode valer? Ele não vai ganhar, mas essa valorização nós fizemos. Nós apresentamos a pipa hoje na entrada para todos os alunos, chamamos as crianças, né, para estar assim valorizando todos que trouxeram. Os alunos ficam animados e mais interessados em participar tanto das aulas quanto das atividades. Com certeza, eles estão assim e a gente vê no horário do intervalo, o tempo todo eles estão ali, estão contando os pontos da gincana, né, para ver assim quem está na frente, quem está ganhando, está bem gostoso. Ela ainda falou da valorização do trabalho e o ensino que atividades como esta proporcionam para a escola. Eu acho que assim, é importante porque valoriza as crianças, valoriza o profissional, né, o professor se sente valorizado, porque hoje não está fácil trabalhar numa escola, né, a gente vê assim que a gente lida com bullying, a gente lida com problemas socioeconômicos, a nossa escola fica numa região assim onde a gente sofre um pouco de tudo isso. E assim, desta forma, o professor se sente valorizado, ele sente vontade de buscar coisas novas junto com os alunos. Mais duas provas serão realizadas até o dia 10 de julho e uma confraternização será realizada para comemorar os trabalhos, tanto dos alunos quanto dos professores e a participação dos pais.